Opa, meu compadre! Opa, minha comadre! Estamos aqui no território Papel de Bodega e vamos falar aqui um pouquinho sobre o nome das pessoas de interior que são ligadas às respectivas profissões. Daqui a pouco a gente volta com essa história. Bom, a história do nome das pessoas tem um apelidozinho que geralmente é ligado às profissões. Muitas delas são pessoas assim, enfermeiras. Fátima da Vacina, Maria Enfermeira. Aí depois tem João do Tempero, camarada que vem do tempero, Mané do Queijo, João da Padaria, Chico Ferreiro, Zezinho Funileiro e por aí vai. Então é difícil as pessoas não terem essa ligação com a sua atividade. E tem uma história interessante lá em Palmares de Seu Amaro. Seu Amaro, ele era uma pessoa assim que vivia sozinho, morava num quartinho pequenininho, ele só. Uma mulher dava de comer a ele, essa coisa toda. E ele tinha um tabuleiro, onde ele pegava esse tabuleiro, ele ia lá pra uma ruazinha perto do Miritrício. E ali ele vendia umas pinhas e tal. E ele era conhecido por Seu Amaro das Pinhas. Então, num determinado momento, adequando-se à natureza das safras, ele passou a negociar com Pitombas. Porque a Pitomba era mais constante, né? Passou a ser conhecido por Amaro das Pitombas. Então é Amaro da Pitomba, Amaro da Pitomba. Aonde é a rua tá lá, você vai descendo por aqui, chega em Amaro da Pitomba. Depois de Amaro da Pitomba, você entra à direita e tal. Então já era um referencial da cidade Amaro da Pitomba. E um pouco mais na frente, ele terminou perdendo de vista as pessoas que não conheciam. Desapareceu e ninguém sabia o que foi que houve com Amaro e tal. O problema foi que ele teve uma ferida na perna incurável e vivia pra cima e pra baixo com essa ferida e não podia mais trabalhar. E os médicos também não curavam a ferida dele. E ele ficou trabalhando, trabalhando ou vivendo de esmolé. Era aquela gase envolvendo a perna e aqueles curativos enormes, aquele vermelhidão. E ele passou a ser conhecido por Amaro da Ferida. Então era Amaro da Ferida e era aquela presença sofrida, né? Aquele penitente na rua pedindo esmola. Amaro da Ferida. Amaro da Ferida. E aquilo foi um bom tempo, sem que os médicos dessem uma solução pra aquela perna dele, essa coisa toda, até que precisou ser amputada essa perna do pobre, do Amaro. Amputaram a perna dele, um pouco abaixo do joelho. E naquele canto onde ele começou a negociar com aquele tabuleiro de pinha, um pouco depois que ele amputou a perna, quem quisesse chupar pitomba ia naquele mesmo lugar e procurasse Amaro Cotó. Procura Amaro Cotó e compra pitomba e faz a sua festa com essa pitomba. É isso aí, compadre véi. Se o compadre gostou, espalha esse boato, passa pra frente, que são histórias verdadeiras de interior. Alegria, abraço e bola pra frente e aperta no pitoco. Essa história é verdadeira. Essa história, Luiz Berto conta num livro que ele fez, que chama-se A Prisão de São Benedito, do meu compadre, escritor Luiz Berto. E ele gosta, ele tem preferência de mostrar e até estudar e pesquisar em cima de personagens assim, bem populares, que é uma coisa curiosa, importante a gente fez.